E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste do último dia na terra O vídeo de hoje nós vamos fazer duas paradinhas aqui Uma coisa que eu não fiz ainda em vídeo pra vocês E a outra, estamos cansados de fazer e quer invadir o Bank Mas apesar que agora a gente tem que invadir pra gente poder isso aqui, galera, ó Ó, cumprir essa missão aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Tá vendo aí? A gente tem que zerar o segundo andar da Casa Mata, beleza? Então vamos com tudo aí, brota o like de vocês aí, beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí, arrebenta mesmo no like, galera Porque o YouTube tá zoeira demais, beleza? Então vamos pegar aqui o nosso cachorro aqui Vamos lá, vamos dar uma comidinha pra ele lá E quando chegar lá pra ele dar comida pra ele seguir a gente Eu vou tá mostrando pra vocês aí o que que eu tenho aqui, malandro O que que eu tenho aqui pra fazer a brincadeira lá Olha aí, galera, olha aí, ó Nós temos essas paradas pra trocar lá, beleza? Vamos ver se vem coisa boa pra gente Vamos que vamos, tô pesadão, tá? Tô pesadão Porque eu tô trazendo em vídeo, não tô trazendo dica Eu tô trazendo mais pra poder fazer a parada louca aqui Ah, a nossa moto tá aqui? Acho que a nossa moto tá aqui, ó Tá aqui a nossa moto aqui, vambora Vamos pegar a moto, toca aqui Ainda tem arma aqui na moto aqui Ah, então tá de boa Tá de boa Vamos pegar uma... Vamos pegar essa M16 aqui E vamos boladão, pesadão Ha, 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 moleque Show de bola Deixa eu ver qual é a senha aqui É 37-085 37-085 A senha do banking E nós vamos com tudo, galera Vamos com tudo Depois a gente vai pegar a delegacia Vamos pegar a porra toda, malandro Vamos pegar tudo que tem direito aqui Vamos lá, vamos lá Bebeu uma coquinha aqui Show de bola Isso aí, garoto Isso aí Vamos que vamos Que a cobra vai fumar aqui, galera A cobra vai fumar aqui O terror vai pegar Vamos destruir geral aqui na bala Vamos meter bala em todo mundo aqui, beleza? Tô trazendo o Felify novamente pro canal aí, galera Tô com um sapatinho humildinho Devagarinho Tão chegando, tá? Devagarinho Tubarão vai prendendo o jogo aí de boa, beleza? Então vamos lá Vamos lá Postei um vídeo ontem aí de Free Fire Tem mais vídeo hoje de Free Fire Eu conto com o apoio de todo mundo aí, beleza? Agora esqueci qual era a senha, tá vendo? Falei pra caraca aí É 37-085 37-085 Vamos ver se abre Show, show de bola Vamos apertar aqui que a gente não tem enrolação não Porque a casa mata é grande pra caramba, né, galera? Então, pra gente fazer ela com um tempinho pequeno A gente tem que destruir todo mundo, tá? Vou pegar logo aquele candango ali Logo de cara ali Vamos trocar as peças ali, tá? Beleza, show de bola Vamos lá Vamos lá, Zazu Vamos lá, Zazu Vamos pegar logo ele aqui Vamos sapecar logo esse otário aqui, ó E vamos que vamos, beleza? Já arranquei o cucurucu dele aí Vamos direto aqui, ó Ah, moleque E aí, tudo bem com o senhor? Show Show de bola Vamos lá Vamos ver aqui, galera Vamos trocar aqui Ó, então, já tinha colocado uma aqui, beleza? Ó, opa, 100% Vamos receber Show de bola Vamos colocar aqui uma Opa, mais 50%? Ih, moleque Vamos receber outra? Ha, 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 ha É a cada duas você ganha, né? Beleza Vamos jogar essa outra aqui Beleza, ficamos com 50% aqui Vamos abrir aqui pra ver? Vamos abrir Show Uma... Ah, repetida? Tem essa porra? Ah, essa não Essa dá pra usar Beleza, show Também dá pra usar Vamos jogar pra cá Vamos pegar outra aqui, ó Vamos receber Show Tomara que dê pra usar Dê pra usar? Não deu pra usar Vamos jogar pra cá E olha lá Hum... Vai diminuindo, né, galera? Olha isso aqui, ó Cano curto Beleza? Vamos botar aqui pra usar aqui Show de bola Ih, rapaz Eu vou modificar essa parada aqui, ó Ó Vou modificar Outra ponta de osso Beleza Beleza Como é que é? Ih, moleque Paradinha louca, malandro Paradinha top Vamos invadir com ela Vou limpar uma paradinha com ela Beleza Vamos pegar logo esse zumbi otário aqui, ó Vamos sapecar logo ele ali Arranca o curuco Arranca o curuco Pô, não arranca Caraca, ela também ficou estirada ali, né? Beleza Baixadinha aqui, ó Zuzu não tá fazendo nada Zuzu tá de sacanagem, Zuzu Beleza, show Ih, moleque Arranca o curuco dele Arranca o curuco dele Vamos limpar aqui o segundo andar aqui Vamos rapidão aqui Que a gente quer fazer um game pré Até 15 minutos, tá? Até 15 minutos Eu sei que a galera curte A galera assiste Mais do que isso A galera fica meio cansada, né? Cara Fica meio cansada e complica Vamos lá, vamos lá Vamos pegar todo mundo aqui Que tem direito aqui, ó Vem, Zuzu Porra, Zuzu Tá molendo o tango, hein? Tá molendo o tango, Zuzu Vambora, parceiro Caraca, eu tô colocando Uma carne só lá, malandro Que que é isso? Beleza Vamos lá Pega aí, ó Show Deixa aqui na automática Aqui, ó Caraca, moleque O Zuzu tá ajudando pra caraca, malandro Beleza Show Vamos pegar aquele ali, Zuzu Vamos pegar aquele gordão ali Vem, neném Vem, neném Vem Beleza, Zuzu Pega ele aí, ó Rapidinho, caraca, moleque Show Já detonamos geral aqui Tá bonito Vamos lá, vamos lá Vamos pegar logo esse aqui, galera Vamos pegar esse aqui De boa De boa De boa De boa Show Galera, é o seguinte Pro vídeo não ficar muito longo O que eu vou fazer? Eu não vou abrir as portas, tá, galera? Eu vou sair detonando todo mundo logo aqui E depois eu venho com tranquilidade E abro as portas aqui, beleza? E mato esse escandango aí Tá, vamos de glockzinho aqui, ó Vamos de glockzinho aqui, ó Ó Beleza Show Vamos de glockzinho aqui Chamei ele Que estavam de frente comigo, né? Beleza Pega ele, Zuzu Pega ele, Zuzu Uh, uh Pega ele, Zuzu Show Capotou bonito Pro tuba que é violento Vamos lá, vamos lá Vamos lá Rapidão aqui, ó Show de bola Largo assim nele Largo assim nele, largo assim Ah, não tem essa porra não Vamos, vamos E aqui a carne de pescoço, né? Aqui a gente tem que usar uma M16 Aqui até dá Não sei Acho que não dava pra passar não, né? Não, não Dava, mas eu acho que eles tiraram Beleza? Quer ver? Show, show, show de bola Tá bonitinho Tá tirando 6 6, beleza Tá bonito aí, ó Uh, moleque Aí sim Beleza, show Show de bola Catando aqui pra gente matar Esses sem vergonha que tem aqui, ó Vamos lá pelo cantinho, Zuzu Tá de bobeira aí, hein, Zuzu Tá dando mole Beleza, show Show Pega ele aí, ó Ih, já arrancamos o braço Já arrancamos o braço do gordão Já arrancamos o braço do gordão Pega ele aí Caralho, a katana é cavernosa, mano Que que é isso? Que que é isso? A katana é um... Matamos todo mundo ali, mano Todo mundo ali de boa Beleza Vamos ver se daqui dá pra gente ir no sapatinho aqui Vamos lá Pelo cantinho aqui A gente arrancou o coração dele Show Já era Pega aí, Zuzu Boa, garoto Boa Boa Vamos pegar logo esse gordão Esses gordões aqui O bom, galera O bom é que o Zuzu ajuda demais, cara Entendeu? Ele ajuda muito mesmo Muito Isso a gente economiza muita arma, cara Ele tira nove de dano aí, ó Olha isso Show de bola Quase que eu morro, galera Quase que eu morro Esqueci das paradas aqui, mano Vamos pegar logo esse gordão aqui Vamos pegar ali de glockzinho aqui Beleza, show Vamos ver o que tem aqui, ó Boa, peça aqui Vamos abrir aqui Era pra ter Pega o corpo dos camaradas lá, né, galera Era pra ter pego o corpo dos camaradas lá Mas não peguei Então vamos que vamos Vamos que vamos que Uh, moleque Eu ainda vou usar um M16 aqui, ó Vou usar esse M16 aqui nele, aqui, ó Quer ver? Beleza Show, show de bola Beleza Ih, pega ele, Zuzu Porra, tá dando mole aí, Zuzu? Pega ele aí, Zuzu Pega ele, Zuzu Uh, tá de bobeira, porra Pega ele, parceiro Cupom vermelho Tá lotado aqui, ó Vamos deixar esse cupom verde aqui Deixar esse amarelo aqui Beleza E agora a gente vai ter que ir na M16 aqui Beleza, vamos lá Vamos lá Ah, depois eu pego esses cupons aqui Tá de boa Vamos lá pegar aqui todo mundo que tem direito ali Pra gente ficar topzera na parada Topzera, ó Meu olho coçou aqui, galera Quase que... Beleza Facinha aí, ó Morde ele, Zuzu Porra, o Zuzu fica vindo aí Ah, Zuzu Por que tá mordendo ele? Bugou o cachorro, galera Ai, que merda, hein Porra, Zuzu, tá de sacanagem, né Porra Não vou te dar comida não, Alanda Não vou te dar comida não, beleza Deixa eu ver com o que que eu vou nele ali Eu vou com esse racha cuca, cara Eu vou com a racha cuca aqui Racha cuca aqui é carne de pescoço mesmo Beleza, vamos lá Vamos pegar ele por trás ali De boa, de boa, de boa Vamos ver, vamos ver, Zuzu Zuzu tá cansado já De tanto mastigar os otários Toma, explode ele, galera Explode ele, vem, Zuzu Venha no miudinho, no sapatinho No miudinho, no sapatinho Morde ele, Zuzu Morde ele, Zuzu Que isso, rapaz Esse já capotou Ah, ficou sozinho Eu e Zuzu contra você, parceiro Eu e Zuzu contra você Beleza, show Vamos lá Zuzu já... Toma, deu uma banda nele Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Vamos pegar esses itens aí Show Ah, só cupom verde, cara Vamos abrir aqui, ó É, moleque O vídeo de hoje é sapacaraca Olha isso Show de bola Show de bola Valeu Tamo junto aí, galera Um abração Foi Tchau Tchau Tchau